A grande chegada do Rally dos Sertões foi em Salinópolis, no Pará. Depois de 15 dias rodando os estados brasileiros, 320 competidores completaram o desafio. Vamos conferir na reportagem de Camila Xavier. No Pará, Paragominas e Salinópolis foram as cidades que receberam o Rally dos Sertões, um marco para os moradores e empreendedores, com grande movimento na economia e no turismo da região. Quanto tempo e quanto ansiosos nós ficamos esperando esse dia aqui da chegada do Rally em Salinas. E é o momento que o Sebrae tem para fomentar o empreendedorismo. Essas pessoas que estão aqui trazendo seus produtos, o circuito gastronômico, isso é de uma importância fundamental, os artesãos e a missão do Sebrae é essa. Foram 15 dias de corrida em 14 etapas, um total de 7.202 quilômetros entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Salinópolis, no Pará. Os competidores atravessaram oito estados das cinco regiões brasileiras. Na rampa de chegada, no litoral paraense, foram premiados os campeões dos carros, das motos e dos UTVs. Enio e Pâmela levaram a melhor em uma das etapas e, a pedido dos filhos, saíram do Rally com o troféu e o capacete na mão. A Júlia e o Théo, que são nossos filhos, eles sempre ficam torcendo, sempre que a gente vai para alguma competição, eles falam, papai, traz um troféu para nós. E dessa vez foi de primeiro lugar. Eu acho que movimenta todas as cidades que a gente passa, acaba sendo um evento para a população. A organização manda muito bem, até mesmo ajuda, tem um programa que eles ajudam todas as cidades que passam. Então é muito bom, é muito bom ver o esporte sendo divulgado no Brasil, principalmente para as crianças. O Rally deixou histórias e trouxe muitas experiências, principalmente para essa dupla de paraenses, que tinham o sonho de participar do maior Rally do mundo. Foi num carro como esse que o Irã e o Alessandro iniciaram o percurso da etapa norte do Rally dos Sertões. Sete dias de viagem, 3.500 quilômetros do Tocantins até o Pará, com apenas água, algumas frutas e barrinhos de cereal. A adrenalina foi o que motivou essa dupla a encarar o desafio. O idealizador de tudo foi o Alessandro, era um sonho que ele tinha desde muito tempo. E eu nunca nem imaginava que viria para um Rally nessa magnitude. E acabou que ele me chamou, eu acatei a ideia e a gente acabou que fez uma união aí para poder a gente participar. E como toda aventura, eles enfrentaram alguns perrengues no caminho, mas nada que tirasse deles um lugar no pódio. Não foi fácil, não é para precipiante, eu achei que era moleza, mas não é. Até então que a gente capotou nos primeiros 140 quilômetros, mas deu tudo certo. A adrenalina é a mil, a gente fica empolgado, mas a gente tem que maneirar, porque a gente não tem uma equipe tão grande também, é a primeira vez, e a gente tem que botar um pouco o pé no freio também. O evento também contribuiu para fomentar a economia local dos municípios, através dos pequenos negócios, que com o apoio e o incentivo do SEBRAE, mostraram ao mundo sua cultura, através do artesanato e das comidas típicas regionais. O Pará é uma região esplendorosamente rica das nossas oleaginosas, tanto dos óleos como das manteigas, que são hidratantes para a pele, para o cabelo. O SEBRAE foi fundamental para esse nosso apoio, não só para mim, mas para meus colegas todos, tanto na capacitação, como abrir portas para a gente trabalhar, é assim, fantástico. Sem esse apoio a gente não iria muito longe. Um ganho para os pequenos negócios e também para os turistas, que aproveitaram para experimentar as iguarias do Pará. Muita gente de fora, porque o Rádio não é só daqui, é do Nordeste todo, está terminando só aqui, muito bom, gostei da feira aqui também, ela gosta de comprar as coisas, eu gosto dos carros, então nós estamos aqui. Pois é, isso que eu ia perguntar, a feirinha acho que foi mais a cara da sua esposa, hein? Muito, muito, muito bacana, eu adoro isso aqui, essa movimentação, isso é muito bacana para o Estado, para todo mundo.